MÚSICA 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 É como se fosse aquele extrativismo da época do pau-brasil, né? E leva tudo embora porque aqui é a terra que vai te fornecer isso. No sentido de que é um local para esse tipo de desenvolvimento. Sem levar em consideração as populações locais, a diversidade de plantas e animais que nós temos aqui. Eles vão procurar avançar ainda mais sobre as comunidades tradicionais, sobre os assentados que vão perdendo seu espaço, vão arrendando, vão perdendo terra, ou até mesmo sobre as comunidades indígenas e os povos quilombolas. Eles são um povo invisível. Não tem política pública para eles, porque eles sofrem, mas não são ouvidos por ninguém. É como se a gente estivesse na época da colonização. MÚSICA Desde que nasci eu já nasci na beira da água, né? Convivi com a água a vida inteira e até hoje eu estou na beira das águas. Então a gente morando toda a vida na beira do rio, a gente se identifica um pouco com ela e a gente passa a fazer parte da natureza. Minha dor, nestas águas tão serenas vai levando meu amor, rocha lana sem querer, não aumentas minha dor, nestas águas tão serenas vai levando meu amor, e assim ela se foi. Essas cinco ameaças estão impactando o rio, e aí chegou o momento em que nós trancamos o rio justamente para mostrar que se não agirmos muito rápido, essas ameaças vão acabar com o rio, vão trancar mesmo. E será a morte do Pantanal, e será o fim da vida dos pantaneiros e pantaneiras. Hoje, dia do rio Paraguai, 13 de novembro, a gente está aqui para prestar homenagem a esse rio que encanta e que traz a vida para a cidade de Cáceres. Escolhe o que está acontecendo com o nosso rio. Tem alguma obra física que o senhor gosta de vir, alguma ponte, hidrelétrica não? Hidrelétrica sim, hidrelétrica é uma coisa que você fica... É bonito, é bonito. Bem a questão energética no Brasil, acho que nós vencemos esse debate. Em Mato Grosso agora só se faz o Zeninha, senador, com um laguinho pequenininho, sendo que podíamos ter vários reservatórios de água. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai destinar 209 milhões de reais para a construção de seis pequenas centrais hidrelétricas, cinco delas no Mato Grosso. Na segunda reportagem sobre as hidrelétricas nos rios do Pantanal, você vai saber das obras planejadas para a região nos próximos anos. Mato Grosso Aí ele falou assim, daqui três dias esse rio vai dar uma diferença. E aí ele foi embora, né? Aí acabou o final de semana, que era no domingo, foi na segunda-feira. Eu levantei cedo, fui para a cozinha, fiz café e saí, sentei assim, como está aqui, assim, em frente. Olhando assim, uai, cadê a água do rio? Aí eu fui lá para dentro, falei para o meu marido, falei, uai, acabou a água do rio, secou. Não acredito, falei, ah, é o que os homens falaram. Ele falou que ia abaixar, mas não falou que ia secar o rio de uma vez. E todo mundo aqui do Ibão bebe, é do peixe, né? Porque é difícil, carne aqui dentro, no rio pegar o peixe. E desse jeito, como que é de uma vez mais tarde, né? Tem que ter o peixe para nós, né? Essa usina tem que soltar água à vontade para nós. Não é deus, não deixa a usina, sete a usina para casa de peixe. Não é fácil de água, é o tempo tudo à parte, né? Para que ele faz isso com a gente? E esse que só depende da pescaria. Se tivesse peixe no rio e durante a temporada da pesca, o pessoal pescava, vendia, guardava um dinheiro, não tem que guardar como? Você não pega o peixe. Você não tem estudo, se não tiver, não trabalha, tem tudo isso. Esse que é ruim, né? Assim, eu não sei ler, não sei escrever, como que eu vou trabalhar? Nunca estudei, nunca sei nada, né? Só sei assim falar, o que eu sei, o que eu vejo, né? Mas agora, se eu pudesse trabalhar, agora não tenho estudo, não tenho nada. Hoje em dia, até, para fazer uma coisinha, se eu não tiver estudo, não trabalha. Esse pessoal, tudo, tá assim. Não é fácil, acho que se todo mundo dependesse desse rio, estava morto de pão. Você tira o pão da mesa deles, ou seja, não tem mais peixe para comer, que é alimento básico para eles. Então, esse é um impacto tremendo sobre esses ribeirinhos. Se antes pegavam facilmente 100 quilos de peixe, hoje custa muito para conseguir 10 quilos de peixe. Porque não foi só impacto quando as portas foram fechadas. O impacto é hoje, no dia a dia, né? No mesmo dia, o rio aumenta e diminui em um metro, dois metros, de acordo com a necessidade de energia na rede, no sistema nacional. Então, essas comunidades, elas ficam dependendo da água que a hidrelétrica libera o prêmio. O que está em projeto hoje são pequenas centrais hidrelétricas, que não são mais necessários, porque 70% da energia viável, hídrica, já está sendo gerada nesta região do bioma Pantanal. Então, é insignificante em termos do consumo geral. Ele apenas serve para encher o bolso de quem está fazendo negociação a partir dos recursos naturais para ganhar muito dinheiro às custas dos impactos socioambientais que são socializados para a população. Se você faz o estudo de impacto ambiental por hidrelétrica, realmente não dá para perceber o que é esse impacto total para o Pantanal, né? Se você pensar em um local, como é o rio Jauru, o impacto que já foi causado, imagina isso em sua totalidade, né? Todos esses empreendimentos sendo instalados. Eu acho impressionante uma comunidade ter sofrido tanto, como é a comunidade do rio Jauru, e nunca ter sido divulgado pela imprensa nacional a situação que eles têm vivido. Mato Grosso é um gigante. Gigante em energia. Gigante do agronegócio. As projeções para o plantio da safra verão da soja em Mato Grosso são as melhores dos últimos anos. E a soja deve bater recordes de produtividade. Os recursos para financiar a agricultura empresarial somam 187 bilhões e 700 milhões de reais. Aliás, o Congresso Nacional nunca negou nenhum recurso para a agricultura. segmento que tem sido e continuará sendo prioridade no Brasil. Eu tenho certeza que com a bancada ruralista que nós temos hoje no Brasil, nos venceremos novamente e tiramos esses ambientalistas, essas pessoas que querem o mal para o nosso país, não querem deixar nós produzir, que eles saiam daqui e vão procurar outro lugar para incomodá-lo. Assim como em outros lugares, Cáceres é muito forte na questão das famílias que dominam não só a questão política, mas o poder, na verdade. Essas famílias são ligadas ao latifúndio, são donas de grandes latifúndios, tem delas que possuem 30 mil hectares, 35 mil hectares de terra, muitos milhares de cabeças de gado, e são as mesmas que possuem a imprensa, tem a imprensa na mão, tem a política na mão, todo ano se elege de vereadora a governador, a deputado. A partir daí nós temos uma história política muito difícil. Por exemplo, o movimento social tem muita dificuldade de se colocar na política. Quando saía de uma luta do MST, quando chegava em casa, o telefone podia saber que já estava, daí a pouco já era telefonema ameaçando, ameaças concretas de tiro, de invadir o meu carro, de um monte de coisa assim, que aconteceu continuamente, praticamente, durante alguns anos. Tanto que aí nós começamos nessa época, no ano de 96, 97, agir muito através da música. Que a música, se eu fosse para uma rádio, por exemplo, falar o que eu estava fazendo na prática lá, primeiro o dono da rádio não deixava eu entrar. E depois, o cara que escutava também, daí a pouco, estava me esperando para tirar a satisfação. Na cheia, os rios tomam águas, milagre das fontes, da Serra Jorra, um dia foi mar, do Xaraés, hoje é meu Pantaná. A pressão do agronegócio do governo é grande. A prefeitura de Cáceres mesmo soltou o material, divulgando Cáceres, como terra boa para a produção de soja, com um discurso que é desenvolvimento. O governador do Estado, para se eleger, teve como vice, na campanha e hoje é, vice-governador, presidente da Associação dos Condutores de Soja, do Mato Grosso. Por trás dessa onda do agronegócio está as empresas que produzem o agrotóxico. Elas precisam de vender, elas vivem de lucro. Quando nós tínhamos a diversidade da agricultura e o não uso do agrotóxico, você mantinha a natureza equilibrada, você mantinha a floresta, diminuía a areia que desce, a erosão. Agora, o problema hoje é que junto com essa areia vem o agrotóxico que se oga lá. A nascente do rio Paraguai. Está lá descoberta, veneno caindo para dentro da nascente, erosão, assoreamento. É uma bacia assim, a nascente e até a beira da nascente é planta de soja. A chuva sai de lá de cima trazendo todo o veneno da soja, trazendo tudo para dentro da nascente do rio Paraguai. Isso sem falar do Jauru, do Cabassal, do Seputuba e de todos os nossos rios, praticamente. Passa um rio que se chama Rio Branquinho. E esse rio, ele é todo branco mesmo. A água chega a ser assim, leitosa, porque ele passa dentro da usina, todos os lados dele é fazenda de cana, de plantação de cana. Então, eu acho que é muito contaminado ele. Se você entra para tomar banho, não tem nenhum tipo de peixe, ninguém, nenhum tipo de vida dentro do rio por causa da contaminação do agrotóxico. Você vê aí a Globo e outras dizendo que precisa de guardar o vasilhame que veio ao agrotóxico. Mas parece que você não está nem um pouco preocupado com o que estava dentro. O que está lá, foi despejado no solo, o avião deixou no ar e o que não vem pelo vento vem pela enxurrada depois e vai atingindo o nosso Pantanal. Então, esse é um pacto muito grande que não entra na contabilidade quando se apresenta o agronegócio como sendo o salvador da pátria, porque ele é responsável pela balança positiva, da balança comercial, pela grande exportação que são commodities. Uma pequena propriedade que produz alimentos, ela produz em torno de duas vezes mais produtividade do que um hectare do agronegócio. No fundo, um mau investimento que se faz em subsidiar o agronegócio em vez de subsidiar a agricultura familiar, especialmente a agroecologia, que seria muito mais interessante, mais produtiva, mais saudável e que proporcionaria um reflorestamento automático. o que está por trás da proposta do agronegócio, se não o lucro para alguns. O que está por trás da nossa proposta? Porque nós também queremos lucro, mas o lucro que nós queremos é diferente e não é para alguns, é para a humanidade, para todos. O Brasil tem algumas das maiores reservas e potencialidades minerais do mundo. A Vale é uma empresa que pega a pedra aqui e manda a pedra lá para fora. É a ação vigorosa do governo dos setores energéticos e de mineração, os quais contribuí para a construção do novo tempo que o nosso país está em pé. O governo de Mato Grosso, em parceria com a empresa Serviço Geológico do Brasil, descobriu na região oeste do estado, mais precisamente na Serra do Caetés, que vai de Mirassol a Cáceres, um depósito de 427 milhões de toneladas de fosfato, mais independência econômica para os setores primário e secundário do estado, principalmente na agricultura e pecuária, uma vez que o mineral é utilizado como insumo para a produção agrícola e em pastagens. O governador Silvio Almarcosa disse que o potencial do estado o surpreende e que a exploração mineral irá atrair empresas que irão impulsionar cada vez mais o desenvolvimento econômico do estado. Em Mirassol do Oeste, a 330 quilômetros de Cuiabá a descoberta de uma jardina de milério de ferro e fosfato está empolgando moradores e até por serem investidores. Os maiores beneficiados com a descoberta serão os produtores agrícolas e o setor de exportação do estado, que terá mais um bem a ser comercializado lá fora. E claro que a mineração ela faz parte desse mesmo pacote do projeto de cultivo da monocultura agroquímica. Então, cada vez mais o solo vai empobrecendo. Então, para compensar isso precisa de mais insumos químicos. E esses insumos químicos vêm de onde? Vêm da mineração. O Rio está sendo pensado por esses estrategistas do agronegócio e aí entra também os políticos, a Assembleia Legislativa está nesse rol, o governo do estado apoia essa proposta. Então, por quê? Porque isso incentiva ainda mais esse pacote de produção através da expansão do agronegócio? A região de Poconé, de livramento, de outros lugares. Acontecia, né? Os garimpos, mas eram as coisas menores. A partir daí as propostas de grandes empresas, inclusive isso traz muita revolta para a gente. Por que para o trabalhador é proibido tirar o ouro lá da sua terra ou garimpo e muita gente até sem emprego ir lá tirar, mas daí a pouco chega uma mineradora e vai fazer todo tipo de ameaças ao meio ambiente de quebra de barranco, de buraco, de injeção de bombas, de veneno, de metais pesados, de tudo, mercúrio, né? E isso é aprovado pela sociedade. Simplesmente está errado a questão da mineração. Nós temos um projeto que está em desenvolvimento na região que é um projeto de mineração onde o produto principal é o fosfato que é usado como fertilizante pela agricultura monocultura. Estão se ameaçando concretamente até de tirar assentamentos para se fazer mineração. Assentamento que gastou décadas para se fazer e para o povo se instalar bem em suas famílias. Hoje está ameaçado por mineradoras, por descobrir minérios importantes na nossa região, inclusive o fósforo, que é um adubo muito caro e essencial para as plantações. Eles querem discutir mineração, mas sem considerar as comunidades, sem que as comunidades tomem partido na decisão de que realmente é bom para as comunidades. Nós temos que entender que não só isso causa da mineração na nossa região, isso não é só um problema do campo e não só um problema do Roseli Nunes, mas sim é um problema também da cidade porque causa todo o impacto para toda a região. E nosso município em Mirassol do Oeste é bem claro, vocês podem ir lá que já tem o escritório de uma empresa mineradora lá, Bemisa, que ela explora uns sete tipos de minério. Há um falso discurso que tem emprego para a população e que nós sabemos que isso não é verdade, que aí acaba ocorrendo uma superlotação das cidades na esperança de ter emprego e acaba não tendo emprego para todo mundo. A violência aumenta, a prostituição. Eles tiram, retiram, levam para fora as riquezas e só sobra a degradação e a pobreza e a miséria realmente para o povo e para a população. A reportagem que você vai ver agora certamente te deixará indignado porque nossa vida seria mais fácil, seria mais barata, o Brasil lucraria mais e poluiria menos simplesmente se soubéssemos ou pudéssemos usar os rios que cortam todo o país. Foi pelos rios que nós ocupamos o Brasil, foi pelos rios que o Brasil ficou desse tamanho. Investimentos na área de infraestrutura nós pedimos sim para a nossa população, mas pedimos muito mais para a nossa produção. E é o que está faltando para o Brasil, investimentos nessa área. Se é um caso minério, talvez seja o caso mais clássico, com investimentos em logística nós temos plenas condições de dobrar o que nós importamos hoje de minério. Talvez esse seja o caso mais clássico de uso de um modal que é a hidrovia do Paraguai. Esta é a expectativa do setor produtivo que acompanha a realização de um estudo sobre a viabilidade da hidrovia Paraguai-Paraná. Desde a década de 90 há decisões da Justiça Federal que impedem a navegação comercial na região. Maior entrave fica por conta das questões indígenas. Com estas questões resolvidas, o projeto é construir um terminal de transporte de cargas na fazenda Santo Antônio das Lendas a 75 quilômetros de Cáceres. Agora, nós temos que sair não só de expulso, mas também partir para a ação. O Pantanal funciona quase como uma esponja. Você tem as águas que ficam nas baías, você tem um rio sinuoso, com muitas curvas, e você tem uma baixa declividade. Isso faz do Pantanal um sistema único, que alaga. Se você tirar as curvas, se você aprofundar o rio com as dragagens, você provavelmente vai tirar essas águas mais rápido. Então, hidrelétrica segurando água, sedimentos, hidrovia escoando água muito rápido, drenagem com a soja, muito provavelmente nós vamos ter outro sistema, nós não vamos ter Pantanal mais. O Rio Paraguai ele sempre foi uma hidrovia, mas uma hidrovia natural para abastecer o mercado local, as mercadorias subiam pelo rio, como também os barcos levavam o que era aqui produzido. Na década de 80, o governo brasileiro resolveu transformar essa hidrovia natural numa hidrovia comercial, onde a proposta inicial era retirar as curvas do rio, fazer a retinização, retirar rochas do fundo do rio, para permitir que as grandes conjuntos de barcaças por aqui navegassem. A sociedade brecou isso. Um grupo fechou o rio lá na ponte e outro grupo fechou a estrada. E aí, de lá já dava para ver a ponte também ocupada. E aí o governador não quis fazer muito empenho de entrar, não. Em vez de ir para o rio, ele fez a volta e voltou. No entanto, o governo não desistiu. Ele apenas mudou a estação de transbordo de carga aqui de Cássens para uma localidade chamada Morrinhos. E lá seria construído o porto de Morrinhos. para ter essa hidrovia, a quantidade de dragas que vão ter que existir para tirar esse sedimento, jogar para fora do leito, para passar, vai ser uma coisa que, entre outros impactos, é a quantidade de dragas para manter essa via sendo utilizada pelos rumoios de soja. porque, se continuar desse jeito, daqui 20 anos, 25 anos, nós não temos mais o rio. Vai morrer esse rio. Vai acabar o peixe, vai secar, não vai ter como andar mais de barco. Entendeu? Eu penso nisso. Isso aqui é um meio de sobrevivência da gente. A gente depende disso aqui. Não só eu, como todos os pescadores profissionais, como também o pessoal da cidade, que é os moradores aqui, entendeu? Usufrui do rio Paraguai. Atualmente, nós temos um governador que eu já andei, já o vi andando no rio Paraguai contra a hidrovia ou pelo menos questionando os impactos ponto a ponto com o aeroporto de Morrinhos. E hoje, nas entrevistas, a gente tem visto que ele é a favor da hidrovia Paraguai-Paraná. Então, parece que é um ciclo. Independente de quem governe, as pessoas continuam com o mesmo posicionamento, que é de manutenção desse modelo de desenvolvimento que está instalado para Mato Grosso. Vai se permitir fazer de tudo para poder transportar essa soja, né? Quem ganha com isso, com esse transporte? São pequenos grupos. A população local não vai ganhar ou vai ganhar muito pouco, né? Com a hidrovia vai se privilegiar só o uso para navegação. com barcaças trafegando no rio 24 horas, logicamente, os peixes desaparecerão, né? E a maioria dessas comunidades sebeirinhas vivem do peixe, né? A atividade principal delas é a pesca, né? Então, consequentemente, essas pessoas vão ter que sair, né? das suas comunidades, onde tradicionalmente viviam e ir para as periferias da cidade. Quando você quer tirar as pessoas do lugar, você vai apertando bastante elas e até que um dia elas saem. E aí, isso não é divulgado para ninguém, elas simplesmente saíram. Daquele lugar que você olha no rio, que tinha cultura, que tinha vida, que tinha um cotidiano, pais criando filhos ali, você deixa de existir. Deixa de existir e ninguém dá atenção para que isso aconteceu. É como se a gente estivesse na época da colonização, né? Assim, venha para o Mato Grosso, você pode fazer as centrais eléctricas, porque você vai conseguir tirar a energia daqui, você pode vir buscar os minérios, porque você vai levar os minérios daqui e você pode produzir a soja. Eu falo bastante para os estudantes, né? A soja e outra dessas agriculturas de monocultura são, na verdade, uma exportação da água também. É preciso a gente unir todas as forças para que a gente possa enfrentar esse inimigo comum que tem muita força. A proposta dele é pior. A gente tem clareza disso, né? Eles matam. Matam a terra, matam os animais, matam as espécies nativas e, junto com isso, vai as pessoas humanas nesse embrólio. Nossa proposta é diferente. Ela produz vida, ela resgata, e a natureza tem um potencial muito grande. Se você ajudar a natureza a se recompor, ela se refaz. Toca viola e puxo, puxo, bate o casal O repique da viola Nossa história vou contar Toca viola e puxo, puxo, bate o casal O repique da viola Nossa história vou contar Toca viola e puxo, puxo, bate o casal O repique da viola Nossa história vou contar Toca viola e puxo, puxo, bate o casal O repique da viola Nossa história vou contar Ei, Pantanal Ei, Pantanal Princesa linda Das terras diamantinas Descia o rio No seu marco a navegar Chora os olhos Dos rios que te formam E o Paraguai Aqui nasceu Pra te encantar